Conseguimos diminuir para um nível considerado quase zero a desnutrição, mas por outro lado a questão da obesidade infantil, inclusive, está muito presente. Não deixa de estar presente no Brasil. Então nós precisamos trabalhar com a questão da qualidade da alimentação. Não é simplesmente ter quantidade, mas ter uma alimentação saudável em termos nutricionais. Isso é um grande desafio. A gente precisa ter medidas disso e ações em relação a isso.